Como hoje é quarta-feira, ela está aqui, Amanda Mirna. Amanda Mirna assistiu aí a entrevista da doutora Denise, viu também o que falou a doutora Raulino aí. Boa tarde, tudo bem, Amanda? Tudo legal? Boa tarde, tudo bem, Zé? Olá, gente. Boa tarde. Qual é a dica de hoje, quarta-feira? Qual é a dica que você tem? Fala pra nós aí, qual é? Vamos lá, gente. Imunidade em alta, vamos falar de reeducação alimentar? Sim. Vamos logo chamar o nosso VT, porque a matéria está incrível. Você vai adorar. Reeducar, né? Tem gente que come à vontade, não, eu posso comer porque eu faço academia. Não é bem assim, né? É, é importante que a gente entenda um pouquinho do que é necessário, o nosso organismo pede de acordo com o que a gente faz no dia a dia. Então chama aí o que você produziu, chama aí. Solta o VT, gente, por favor. Olá, Zé, tudo bem? Decidi te convidar pra um almoço com a minha nutricionista, Sara Guerra. Hoje nós vamos desmistificar conceitos sobre reeducação alimentar. Falar sobre alimentação é sempre um tabu. As pessoas acham que se alimentar bem é algo difícil, é algo complicado. E hoje eu vou te provar que não é bem assim. Topa almoçar comigo, Sara? Claro. Vamos lá, então. Então, gente. Vamos almoçar, né? Estou aqui com a Sara, como eu tinha falado pra vocês, e ela trouxe pra nós, ela, pra quem não sabe, é minha nutricionista esportiva, ela trouxe pra nós duas propostas de prato. E agora eu vou deixar pra que ela assuma e fale com propriedade do que nós montamos aqui pra gente almoçar. Sara, princesa, obrigada por estar aqui. Fala pra gente o que a gente montou aqui. Então, Mirna, o que a gente vê, né, em relação a self-service, em relação a restaurantes em si, é que as pessoas se confundem muito em relação às opções, daquilo que devem escolher seguindo a proposta da reeducação alimentar. A questão é que existe uma palavra-chave que deve ser seguida sempre, que é a variedade. A gente pode perceber que esses pratos montados, eles possuem uma riqueza nutricional muito grande. Eles são... Ó, aqui nós não temos a regra do arroz integral, por exemplo, mas é importante lembrar que o excesso, ele deve ser evitado e a qualidade da limitação deve ser priorizada. Mesmo que não tenha arroz integral, a gente optou por um arroz que tem um mix de legumes, o que já ajuda na questão da metabolização e também acrescentar mais nutrientes. Nesse caso, nessa opção, primeira opção de prato, eu montei, né, com feijão mais tradicional, o feijão, o arroz misturado com legumes, a salada verde, que deve compor sempre o prato, os legumes e verduras e também mais um acréscimo, por exemplo, com esse exiguisado de abóbora. Você pode perceber que aqui é um prato tradicional, mas que tem muito valor, não é? Já no prato da Mirna, que ela é atleta, a gente já priorizou o consumo de mais, um teor maior de carboidrato, nesse caso, através da macaxeira e do arroz também. misturado, vocês podem ver que é bem simples a escolha. Mas, ó, aqui ela já não colocou feijão, porque feijão, ele pode ser um pouco mais indigesto, mas nesse caso, ela optou pela couve-flor, ó, pela couve-folha, que também tem, é riquíssima em ferro, em cálcio, em vitaminas que acrescentam pra ela que é atleta. Então, pra que vocês vejam que nutricionalmente os pratos podem ser equivalentes, mas com uma variedade extremamente grande. E outra coisa, em relação ao buffet, em relação ao self-serve, é importante priorizar os grelhados, os assados, porque a gente vê, ó, nesse buffet tem uma variedade um pouquinho menor de alimento que a gente deve evitar, por exemplo, as frituras, os alimentos muito condimentados, eles priorizam isso aqui, né? A qualidade. Então, nesses outros que tem um teor maior de gordura, de tudo, a gente deve priorizar realmente os cereais mais integrais, né? As hortaliças, tudo isso pra que mantenha a qualidade da refeição. Gente, então assim, ou seja, alimentação saudável não é tão distante o quanto parece, é só isso que a gente queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Sarinha, obrigada. Até a próxima, gente. Que legal, comidinha, não deu pra gente sentir o dom porque tá na TV, né? Mas parece que é isso aí, Amanda? Zé, eu quis mostrar pras pessoas que você pode sim ir num restaurante, você pode comer sim numa praça de alimentação de shopping e buscar o mais saudável possível. Equilíbrio no prato é a palavra-chave. Equilíbrio no prato. É, então assim, você... Sabe o que bota em cada compartimentozinho ali, né? Isso, normalmente os nutricionistas orientam que a gente busca alimentos mais coloridos, o quanto mais cor, mais vitaminas. Isso é um ponto. Segundo ponto, variedade do que se põe lá. Sim. Vários tipos de proteína, vários tipos de vitaminas, vários legumes, hortaliças. Se você vai priorizar o consumo de carboidrato, optar pelos carboidratos que tem uma quantidade de fibra, os integrais, só que nem sempre é possível ter esse cereal lá, né? Sim. No buffet. Aí o que você faz? Diminui a quantidade e prioriza o consumo de verduras. É muito mais saudável. Agora, hoje mesmo, uma pessoa da minha família disse assim, pai, minha filha disse, eu quero comida saudável, agora tem delivery aqui, é muito São Luís. O delivery entrega por semana, o preço realmente maravilhoso, aí você escolhe esse cardápio. Eu acho que a pandemia, com esse problema aí, que está acontecendo, acho que as pessoas estão raciocinando melhor e pensando mais na imunidade, né? É, Zé Cirilo, eu pude acompanhar as outras entrevistas anteriores e a gente precisa viver a pandemia na nossa totalidade no dia a dia. Sim. E essa questão de priorizar a alimentação é o foco de você melhorar a sua imunidade. Gente, não tem outro caminho. Então, assim, hoje em dia as empresas estão buscando marmita fit, as pessoas estão buscando se alimentar de forma mais saudável. Não é comer qualquer coisa à vontade. Não é bem por aí. E todas essas empresas, inclusive você antecipou, está mostrando aí meu figurino e a minha esteticista, quero mandar um beijo para elas por estar me produzindo hoje. Todos esses conteúdos, gente, que estão sendo trazidos para vocês, a gente está priorizando mostrar algo que agregue a pandemia, Zé Cirilo. Por quê? Hoje em dia essas empresas que buscam alimentação saudável, comida fit, elas estão priorizando por trás, tem uma equipe de nutricionistas, tem uma pessoa especializada que está trazendo o melhor para aquele cardápio. E isso vem em breve para a gente, viu, gente? Tem um conteúdo sendo preparado sobre isso também. Ok, Amanda. Amanda, tenho certeza que daqui para frente vai ser figura mais presente aqui no Zé Cirilo na TV com novos projetos, com anotações diferenciadas. Como você diz assim, surpresa, aguarde, né, Amanda? Aguarde, né? Não é, Amanda? É, Zé. E de antemão, gente, quero mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Manda um direct para o meu Instagram. Vamos conversar no privado. Eu posso ajudar vocês a terem qualidade de vida de maneira mais simples, com menos peso e menos sofrimento. Pode ser, sim, mais gostoso se alimentar bem e prezar pela saúde, acreditem.